Não arrapalha não, hein? Vai autorizar o juiz. Será que agora ia se criando o direito ali, Antony? Prepare-se! Lá vem bomba, passou pela barreira, pegou lá com o André! Gol! Gol! Sorte a voz, torcedor panitiano! É gol do timão! Para aliviar a pressão do comecinho da partida, a bola batida que foi em cima do Antony Silva, que bateu roupa! Sensacional, o André na sopa aproveitou com o estilo, olha como ele chega, olha como ele chega para meter para o fundo do gol do cerro! Para explodir de alegria fiel em todo o Brasil! O André, André, abre os braços! Torcedor panitiano está te abraçando agora, André! Você foi sensacional! Não, vai ser fácil para a equipe do Cerro marcar gol do Corinthians, não! Real! Conseguiu o lançamento! Gol! E nem tão difícil assim, porque o lançamento foi feito na direita! Sensacional! Peltran subiu mais do que todo mundo e funcionou! Meteu no ângulo! Indefensável para o goleiro Cássio! É, o time ainda está em formação, né? Estava vencendo por 1x0, mas aí sai essa jogada do Leal ganhando a jogada pela direita, conseguindo o lançamento! E aí o Beltran sobe sozinho e mete para o fundo do gol! Queçada, lá em 2012, de fato era muito difícil! Ainda não é tão difícil como em 2012! E o time do Cerro empata a partida! É, são duas falhas aí, não é? Primeiro a bola chega até o Beltran, até o Leal, e o Leal consegue sair da marcação sem nenhum tipo de dificuldade! Está jogando o comecinho no segundo tempo, hein? O Muita se defendeu, fez o que pôde, levou o gol do Leal, a história do jogo mudou, perdeu o André expulso, perdeu o Rodriguinho! Mas vai continuando invicto ali, vai segurando o Cerro! Até quando? No lançamento, o Rôas, Leal, pintou o gol do Cerro, o cara, o cara, o cara, o cara, o cara! Gol! Do Cerro! Uma virada espetacular em cima do Corinthians! Chegou trocando passes, a evolução da jogada, completamente batida, o Dias, está aqui no primeiro tempo, faz o gol da virada! Olha o lançamento ali, o Leal, ajeitou o Dias, fez uma jogada, invadiu e bateu o cruzado, dá saída do Cássio! Por baixo, vira o Cerro Portenho, faz dois a um numa situação extraordinária para vencer o Corinthians em casa! E para subir na ponta do grupo oito da Princeton, do Betadores da América! O Corinthians consegue, pelo menos, impedir uma progressão mais rápida, mais efetiva daquilo do Cerro Portenho! Estou trocando passos, mas também, né, não tem muito porquê ser agressivo, porque está vencendo o jogo! Não tem como o Corinthians também, que é estado, antecipar a marcação ali, né? Difícil, com nove, no onze contra onze, o jogo estava muito interessante! Chegou o Beltran, cara, cara! GOOOOOOOL! 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 De bem em pé, chegou o Cerro, na troca de passes, com dois homens a mais! Abre espaço e Bonet, por baixo preciso! Indefensável para o Cássio, cala a cara, meteu para o fundo do gol! Terceiro gol do Cerro! Olha como ele chega, domina, faz o drible, partiu para cima do Beltran, marca o segundo gol dele! Passa e do Dias, ó! Vai para cima! Fez falta no zagueiro político ou não foi legal, Caçada? Não, para mim o lance normal, normal, corpo por corpo! 42! Mais os acréscimos! Giovanni Augusto se prepara para bater! É ele contra o Antônio Silva! Muito tempo para bater esse pênalti o Giovanni, só dá três passos atrás! Prepare-se! Lá vem Corinthians, mesmo com nove, pode diminuir! Giovanni Augusto contra Silva! Silva, Giovanni Augusto! Autorizou! Partiu o Giovanni! Deu uma graxada ali, vai no pé direito, bateu! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Giovanni Augusto! Quando Corinthians explode a fiel! E ressurge ainda uma esperança para tentar buscar o empate! Marca de 43, Leandro Queçada, Giovanni Augusto!